O beijo quando é doce, é dado com amor É como um mel que a abelha faz da flor É você menina do interior Tô apaixonado pelo seu amor Menina, seu pai não quer nosso namoro Quer nos separar, não caia no choro Eu vendo o cavalo e meu terno de foro E vou te carregar só por desaforo Eu tenho um ranchinho pra nós dois morar Lá no pé da serra eu vou te levar O seu pai não deixa a gente casar Por isso essa noite vou te carregar Menina, seu pai tem fama de valente Por isso não quer o namoro da gente O que ele pensou, mas é diferente Só Deus quem separa o amor da gente O beijo quando é doce, é dado com amor É como um mel que a abelha faz da flor É você menina do interior Tô apaixonado pelo seu amor Eu tenho um ranchinho pra nós dois morar Lá no pé da serra eu vou te levar O seu pai não deixa a gente casar Por isso essa noite vou te carregar Menina, seu pai tem fama de valente Por isso não quer o namoro da gente O que ele pensou, mas é diferente Só Deus quem separa o amor da gente Olha só Obrigado.